Salve, salve rapaziada! Pô, prazer estar aqui no canal do Tank, a convite do meu amigo Felipe Gaspari nesse projeto inovador, né, pra levar pra vocês conhecimento. Meu nome é Rodrigo Lemos, né, cara, eu sou empresário artístico, né, focado hoje em dia no rap, mas nem sempre foi assim. Vou dar um breve resumo só pra quem eu sou, pra você se interessar e ouvir essa aula sobre gestão de carreira, gestão de artistas, que é fundamental pra você, artista, produtor, empresário ou aspirante a isso, né. Eu tô há 10 anos, mais ou menos, nesse mercado, né, comecei com meus 18 anos, fui hold, fui produtor artístico, fui produtor de camarim, fui produtor executivo, fui manager, fui vendedor de show, fui empresário, né. Trabalhei com artistas como o Unquilo, que vocês devem conhecer muito aqui, né, da Batalha do Tank, fui o primeiro empresário a dar um quilo, né, ali é de 2017 até final de 2018. Depois eu saí, trabalhei com o Pelé Mio Flows, trabalhei com o Knuchy, trabalhei com dezenas de artistas que eu também trabalho, assim, esporadicamente. Tem a minha produtora chamada Os Lemos Produtora, que é uma produtora que cuida da carreira da Blitz, uma banda de mais de 30 anos aí no rock nacional. Enfim, tem a minha produtora também chamada Copo, né, inclusive se você puder vai lá, né, Gaspar tá liberado pra fazer um merchan. Vai lá no canal também do Copo, que a gente, pô, tá lançando muito conteúdo focado no rap nacional, né. Então, dito isso, né, vamos começar. O que a gente vai falar hoje, né, como que eu posso acrescentar pra vocês aí sobre gestão de pessoas. Eu vou dar uma passada, mais ou menos, desses termos que eu falei pra vocês, né, pra quem não tá se ligando, não sabe o que que é, o que que é manager, o que que é empresário, o que que é produtor, né, como cada um desses podem agregar, né, o que que faz o empresário, né, pô, você é empresário artístico, mas o que que você faz? O que que de fato você faz? A gente vai falar um pouco sobre isso, um pouquinho sobre gestão de pessoas e outras coisas que podem surgir no meio, beleza? Vamos lá, se fosse você, se você quer aprender sobre isso, pega papel e caneta agora e vamos que vamos, fechou? Cara, a primeira coisa que eu queria falar, eu até anotei aqui pra poder ter uma pauta, né, lembrando que, assim, se você é artista, cara, independente, né, isso é fundamental pra você, né, se você é uma pessoa que tá querendo trabalhar com músicos, também é fundamental pra você, porque todo artista, por pequeno ou maior que ele for, ele precisa fazer a gestão da carreira dele. Ele pode delegar isso pra alguém, como um empresário, ou ele pode, ele mesmo, fazer. É ideal que você tenha alguém, né, que você tenha alguém pra compartilhar, né, duas cabeças pensam sempre melhor que uma, eu sempre falo isso. Então, assim, pra gente começar, vamos dessa diferenciação, né, o que que é empresário, o que que é manager, o que que é produtor, né, empresário, cara, tá de fato associado à empresa, né, então você, pra você ser um empresário, você precisa ter uma empresa, né, uma empresa pode ser de duas pessoas, de uma pessoa, né, você vai comandar alguma equipe, você vai trabalhar na carreira daquele artista. O produtor, quando a gente fala, e a gente pode, não vai entrar nesse assunto agora, mas dentro da música, você tem produtor executivo, você tem produtor artístico, você tem produtor técnico, né, o mais conhecido é o produtor executivo, alguém que vai comandar um aspecto mais burocrático ali daquele artista, e você também pode envelhecer pra esse caminho, né. E manager, de fato, eu sou um empresário, né, eu tenho uma empresa que cuida e gere carreira de artistas. Se eu tenho oito artistas, né, Camila Fialho, por exemplo, uma empresária super famosa do meio, ela tem sete, oito artistas no casting dela. Ela não vai conseguir dar atenção igual pros oito, né, então o que ela faz? Ela designa managers, pessoas que vão estar ali no dia a dia com cada um daqueles artistas, né, buscando as estratégias, né, os planejamentos e executando tudo que tem que ser feito. Beleza? Até aí tudo certo, né, manager, produtor, empresário. Aí muita gente pergunta assim também, cara, mas o que que de fato empresário, eu vou trabalhar pra ele, cara, é um patrão meu? Não, cara, não é, empresário não é patrão de ninguém. Óbvio que já tiveram alguns que foram assim, mas o mercado tá mudando muito, e assim, a gente, eu faço parte da mudança desse mercado de percepção do empresário, né, o empresário não é patrão de ninguém, o melhor formato de trabalhar de um empresário é sendo sócio do artista, né, vocês serem sócios, sócios no bom e sócios no ruim, né, não pode ser sócio só no bom, tem que ser sócio no bom e no ruim. Então é mais ou menos isso, cara, você ser sócio, sabe, ser empresário, muita gente tem problema com essa palavra, né, pô, empresário, parece que é uma parada assim, mas não, todo mundo que é independente aí também tem empresário, é o cara que vai tá, você, tocando na sua carreira artística, a tua empresa, né, você é artista, você é uma empresa, você é uma marca, então alguém tem que tocar essa empresa, não cabe só, e às vezes é muito difícil pra você que tem que fazer a arte, né, você tem que fazer a tua música, você tem que encaixar no flow, você tem que conectar com os artistas, você tem que pensar no teu videoclipe, você tem que distribuir a tua música, e você ainda vai fazer todos os aspectos burocráticos disso, né, conectar pessoas, enfim, é bom que você tenha alguém do seu lado, um empresário, no caso, um sócio, beleza? Agora, quando a gente vai entrar no tema de o que que faz um empresário de fato, Rodrigo, mas beleza, e aí? Eu quero ser empresário, o que que eu faço, por onde eu começo, enfim, eu vi o vídeo aqui do MZ, o MZ deu uma sigla, muito legal pra definir o que que faz um mestre de cerimônia, né, norte pra você ter, e eu também pensei numa sigla pra falar dos empresários, né, a sigla que a gente usa é CREPA, pra quem é do Rio, CREPA pra quem é de fora, né, C-R-E-P-A, o que que significa isso, né, o que que faz um empresário? Ele faz CREPA, C, ele conecta, né, é função do empresário conectar o artista, o artista, muitas das vezes, ele quer fazer uma parceria com alguém, e ele fica naquela, pô, cara, mas eu sou artista também, sabe, eu sou tão artista quanto ele, eu não quero me diminuir pra ficar implorando lá por uma atenção, e várias outras situações, sabe, que o artista, ele precisa falar com alguém, mas ele se sente, ele não se sente à vontade, né, de conectar com esse artista, então existe a figura do empresário pra isso, né, o empresário conecta, não só artistas, conecta marcas, conecta pessoas, conecta empresas, é o teu fã número um, né, o artista tem que ter, o empresário tem que ser o fã número um do artista, é o cara que vai vestir a camisa, irmão, e vai correr atrás do seu, entendeu? Então, o C desse crepa, a gente pensa em conectar, né, o R é representar, né, um empresário, ele representa aquele artista, né, representa a palavra dele, a linha de pensamento dele, então, esse R vem de representar daquilo que eu já tinha falado anteriormente, né, de vestir a camisa, né, cara, você tem que ser o fã número um do teu artista, você quer ser um empresário, um manager, você tem que ser o fã número um, e muito provavelmente, se você é um artista pequeno e você está em crescimento, em algum momento você vai começar a ter uma equipe maior, né, você vai ter uma pessoa ali trabalhando com você, duas pessoas, três, e quem vai comandar essa equipe? Você, empresário, você, manager, né, você que vai comandar essa equipe, o artista, a função do empresário também é dar uma blindada no artista, né, o artista às vezes quer demitir um cara, não está legal, o artista não pode chegar e falar, demitir o cara, quem vai fazer isso? Quem vai fazer o trabalho sujo? Somos nós, empresários, né, e o artista tem que ter essa pessoa pra você caminhar lado a lado, né, e fazendo essas coisas que muitas vezes eles não querem fazer, que você, artista, não quer fazer, mas que alguém vai lá e vai fazer por você, por quê? Porque você é o fã número um, né, você é o fã número um, é o cara que veste a camisa e que vai comandar essa equipe, né, junto com o teu artista, né, não esqueça disso, ninguém comanda nada sozinho, você tem que estar junto com ele. Então vamos lá, crepa, né, C conecta, R representa, letra E, executa, e só aqui, execução, vem antes de planejamento, porque o P do crepa é planejamento, e só pra poder caber e ficar uma palavra que dê pra falar, né, mas execução, cara, é basicamente depois do planejamento, que eu vou explicar logo em sequência, você executar aquela rota, né, e assim, pô, mas eu vou executar como? Cara, é um trabalho como qualquer outro, cara, não adianta, você tem que pegar ali horas do seu dia, sentar a bunda e trabalhar, né, com WhatsApp, hoje em dia a gente trabalha com celular, trabalha no WhatsApp, vai falando com as pessoas, pega um caderno, vai escrevendo, pô, mas cara, isso é um nível mais acima, eu não tô nesse nível, eu tô numa cidadezinha aqui de, pô, 10 mil habitantes, beleza, 10 mil habitantes, mas você tem como correr atrás também, cara, você pode buscar, sabe, você pode buscar parceiros que iam colocar o teu show em algum lugar, agora não, que é um momento de pandemia, mas em algum momento que você estiver vendo esse vídeo já vai ter voltado, assim, que queremos, né, você vai buscar alguém que quer patrocinar, alguém que quer divulgar com você, então, não importa o seu tamanho, cara, o trabalho é o mesmo, né, se você todo dia colocar um tijolinho, cara, na tua carreira, artista, na tua carreira, empresário, no final de um ano você botou 365 tijolos, né, você já está construindo uma casa bacana, né, enquanto o outro cara lá que no final de semana ele faz churrasco e dorme, ele não vai ter, vai ter menos tijolos que você, então, todo dia vai lá, cara, nem que seja um pouquinho e busca alternativas, busca as formas de você fazer o teu artista crescer mais, tá, crescimento, cara, foca nisso. Então, vamos lá, o C, o R, o E é o executar, o P é o planejamento, como eu te falei, né, só aqui o execução vem antes do planejamento, planejar é fundamental, cara, você tem que planejar a tua carreira, planejar para um ano, não, planeja para uma semana, planeja depois para um mês, planeja para seis meses, planeja para um ano, trace metas, o que você quer chegar, pô, eu tenho 500 ouvintes mensais no Spotify, eu quero chegar a mil, pô, essa é uma meta grande, cara, você vai dobrar o teu número de ouvintes, né, coloca ali o dia, até que dia você vai querer fazer aquilo e depois você faz uma engenharia reversa, né, você coloca lá, pô, daqui a dois meses eu quero ter o dobro, então, se você quer dormir, um mês tem que ter o dobro, daqui a um mês você tem que ter crescido alguma coisa, e aí você vai dividindo essas metas em submetas diárias do que você precisa fazer, daquilo que você precisa fazer, né, criar conteúdo para poder você ir mostrando a sua música para mais pessoas ou mostrando a música do seu artista para mais pessoas e mandar bala, cara, trabalhar. Então, o planejamento, depois, obviamente, eu estou falando assim, muito superficial, né, cara, a gente pode aprofundar um dia aí mais exatamente o que é cada coisa dessas, mas tenha isso em mente. eu tenho uma metáfora que eu gosto sempre de pensar, que existem dois tipos de manager, eu gosto muito de avião, adoro avião, aeroporto, fico muito ligado nessas coisas. E para quem não sabe, no avião, você tem o piloto do avião e você tem o controlador do voo, que é um cara que fica lá no aeroporto, na torre, e ele diz, para onde, que horas aquele avião pode decolar, que horas ele pode pousar, se a rota dele está estável, se ele tem que descer um pouquinho, se ele tem que subir um pouquinho, se está vindo uma tempestade na frente, ele avisa, então assim, eu gosto muito de pensar que existem dois tipos de manager, tem o manager controlador de voo, o artista é o piloto do avião, não adianta, ele é o piloto do avião, ele é o camisa 10, o manager controlador de voo, você está ali para dizer para ele, cara, essa é a melhor hora de decolar, essa é a melhor hora de pousar, cuidado, que a sua frente, vai ter uma montanha, você tem que desviar, se você não desviar, você vai bater, se o artista quiser continuar, no final do dia, a decisão é dele, ele siga e bata na montanha, mas um bom manager, ele consegue se antecipar as coisas que estão acontecendo, e passar para o artista esse planejamento, e o outro tipo de manager, é aquele manager que é o bombeiro do aeroporto, o bombeiro do aeroporto, ele só é utilizado quando dá merda, quando dá algum problema, nem sei se eu posso falar palavrão, alguma coisa, sei lá, enfim, qualquer coisa, bota um pio, enfim, o bombeiro, ele só entra quando dá algum problema, se não der problema, ele não vai trabalhar, então, o avião pousou errado, deu algum problema, aciona o bombeiro, tem muito manager bombeiro, o cara que fica ali, só dando problema, ele fica resolvendo, ele fica resolvendo, vem problema, ele resolve, cara, é importante que tenha esse cara, é importante, mas você não vai conseguir, progredir disso, você tem que controlar o teu voo, você tem que saber, que horas você está partindo, aonde você quer chegar, como você vai fazer, e os melhores managers que se destacam no mercado, eles tem essa visão de planejamento, cara, não adianta você querer lançar uma música, sexta-feira, fazer um pré-lançamento, de dois, três dias, lançar e deixar, Deus dará, e aí, depois que você lançou, eu sei que fala assim, cara, olha os grandes players do mercado, quem é o maior artista do Brasil hoje, para você, de qualquer outro gênero, sem ser do rap, na minha visão é a Anitta, a Anitta, ela lança uma música, ela fica 15 dias, pelo menos, antes divulgando essa música, e no mínimo, 15 dias depois, então, como que nós, do rap, que ainda não estamos nesse patamar, sabe, vamos ser realistas, ainda não estamos nesse patamar, temos tudo para instalar, mas como gênero, ainda não estamos nesse patamar, como que a gente vai fazer, um pré-lançamento, curto, depois subir a música, e já foi, deixa, os vídeos vão batendo, não, os vídeos não vão batendo, pode até ser que bata, conheço alguns, que batam, mas aí, são raridades, a gente não pode trabalhar com a raridade, tem que trabalhar com o que de fato acontece, você tem que fazer planejamento, para antes, durante, depois, todos os seus trabalhos, seja um single, ou um álbum, uma live que você vai fazer, tudo envolve planejamento, suas redes sociais, tem que ter planejamento, né, então assim, bato muito nessa tecla, cara, a letra P do crepa, é muito importante, e o A, e por último, né, é um parar, né, que pode ser defender também, pô, mas pra que que um, que que um, que que um empresário, vai defender o artista, cara, é pura experiência própria, quanto mais você for crescendo na sua trajetória, como artista, como empresário, mais pessoas vão se aproximando de você, e nem sempre essas pessoas tem os melhores interesses, então, cabe ao manager, é blindar o artista disso, entendeu, desses urubus que vão aparecer, e vão aparecer, tenho certeza disso, eles vão aparecer, então, o manager tem que ali, fazer aquele separar o joio do trigo, passar o pente fino, entender quem de fato tem uma proposta relevante, o que vai ser legal, o que não vai ser, você tem que ter essa, você tem que fazer essa blindagem com o teu artista, senão ele fica muito exposto, qualquer um que chega ali, troca uma ideia, faz ele ir por um caminho não tão legal, sabe, então assim, você manager, é papel seu também, blindar, e proteger o teu artista, é, enfim, mais ou menos isso, né cara, crepa, leve isso, que que quando eu te perguntar, o que que faz o empresário, lembra disso então, crepa, tá, crepa, C de conectar, R de representar, E de executar, P de planejar, e A de amparar, defender, né, e aí eu até botaria um H no final assim, só para lembrar, que da parte humana, né, é, um manager, um empresário, ele tem muita, ainda mais quando se trata de bandas, grupos, conforme você for crescendo, você tem que ter uma parte humana muito forte, que é, saber gerir pessoas, isso daí eu não posso ensinar para vocês, isso aí vocês tem que praticar, com os amigos de vocês, com a família, com os familiares de vocês, gerir pessoas, né, se dar bem com as pessoas, e não é só se dar bem, ser aquele cara legal, boa praça com todo mundo, é você estabelecer os seus limites, dizer até onde você pode ir, até onde você quer que seja, qual é a tua função, o que você exerce, né, eu estava até conversando aqui com o Gaspar Inhofe, antes de começar isso, que tem muito manager, principalmente no Rap Nacional, que confunde a função de manager com babá, né, você não é babá de artista, ninguém precisa de babá, todo mundo está trabalhando com isso, já é grande o suficiente para se virar, né, então assim, para você não cair nesse campo, cara, de ser babá de um artista, e você é artista, não queira ter babá do seu lado, se você não conseguir resolver as tuas coisas, ninguém vai conseguir te ajudar, você tem que saber resolver as tuas coisas, então se você não colocar o teu limite, você não vai ser respeitado, você não vai ser respeitado, então para você crescer na carreira, você tem que colocar os seus limites, como empresário, como manager, e aquilo que eu falei lá atrás, cara, é a noção de sociedade, né, nós somos sócios, né, nós somos sócios, hoje eu trabalho dentro do Rap, com o Baviera, e com o Leal, e a minha relação com os dois, é de sociedade, né, eu não sou, nem eles são meus patrões, nem eu deles, nós somos sócios, o quando dá certo, dá certo para os dois, quando dá ruim, dá ruim para os dois, estamos trabalhando, com o mesmo, com o mesmo objetivo, entendeu, eu estou ali controlando o voo, estou avisando, cara, vai por ali, vai por aqui, mas se ele quiser ir por lá ou por cá, a decisão final é dele, ele está no comando do avião, não sou eu, mas eu como uma minha função, tenho que dizer para ele, o que que eu acho, o que que eu entendo, que para onde tem que ir, e para onde que a gente pode trilhar a nossa história, beleza, essa parte de humano, então, já expliquei para vocês, seria o H desse crepo aí, outra coisa também que, eu pensei assim, coisas que as pessoas falam, cara, vem cá, mas qual a necessidade do teu empresário, eu sou um artista, eu já manjei de tudo que você está falando, Rodrigo, eu mesmo sei fazer todas as minhas coisas, sei planejar, sei executar, sei me defender bem, eu não preciso de ninguém, eu sou independente, aí mora um erro, né, cara, assim, você vai se manter independente, tendo um sócio na tua carreira, todos os artistas que eu conheço, e que você conhece, que tiveram alguma relevância, que estouraram, tem algum sócio na carreira dele, pode pegar o mais independente aí, ele vai ter algum sócio na carreira dele, talvez ele não chama de empresário, porque aquilo que eu falei lá atrás, a ideia de empresário, ela vem mudando ao longo do tempo, mas ele tem alguém que está ali na carreira dele, um sócio que está na carreira dele, caminhando com ele, então assim, qual é a minha necessidade, Rodrigo, de ter um manager? Cara, existe uma frase que diz, se você quer ir rápido, você vai sozinho, se você quiser ir longe, você vai junto com alguém, então duas cabeças pensam melhor que uma, quatro mãos trabalham mais que duas, e quatro pernas correm mais do que duas, então você ter alguém do teu lado, para estar ali com você, validando o que você acredita, no dia a dia com você, seja no trabalho de fazer uma música, fazer um clipe, de fazer o que for, você ter alguém para dividir com você, é muito mais interessante, é muito mais importante você ter alguém, é muito importante você ter alguém, e muitas dessas vezes, não precisa ser aquele empresário lá, ah, meu sonho é trabalhar com aquele empresário A, aquele empresário B, não, às vezes, cara, o teu melhor amigo pode vir a ser o seu empresário, o que não faltam são exemplos, dentro do rap, pensa aí, sei lá, pensa o Emicida, Emicida criou o Laboratório Fantasma, o irmão dele, o Evandro Fiotti, é irmão dele, é empresário dele, é sócio dele na carreira dele, e é um dos caras mais independentes, que existem no rap nacional, então ele tem o irmão dele ali do lado, que é o sócio dele, que é o empresário dele, você pega, sei lá, vamos pegar o, deixa eu ver, o Rachid, Rachid, a mulher dele, a Dani Rodrigues, é a empresária dele, é a mulher dele, então assim, nem sempre o teu empresário, cara, vai estar numa grande agência, vai estar um grande empresário, renomado, não, às vezes o teu empresário vai ser o teu melhor amigo, o cara cresceu com você, que acredita mais na tua música, às vezes até do que você mesmo, e vai estar ali com você, e o que ele não souber, ele vai aprender, todo mundo aprende, ninguém nasce sabendo, nenhum grande empresário já nasceu grande empresário, as pessoas vão aprendendo, vão quebrar a cara, e assim, dê oportunidade para esse teu amigo, aprender com você, muitas das vezes eu vejo vários artistas, ficam mandando direto, pô mano, meu sonho, eu vou estourar o caralho, aí eu olho ali a página do cara, o cara não está fazendo nada, o cara não está postando conteúdo relevante, o cara não está lançando música, o cara não está criando uma audiência, você tem que ter uma audiência, você tem que criar ali a tua base de fãs, você tem dois fãs, três fãs, dez fãs, dê a mesma importância para quando você tiver um milhão de fãs, você tem que, sem a fã, sem fã, nada existe de artístico, esse canal aqui só existe por causa de vocês fãs, pessoas que assistem, todos os artistas só existem por causa dos fãs, que compram a música, que escutam a música, então assim, você tem que pensar sempre no fã, e é isso cara, não fica nessa de que, ah, preciso de um grande empresário para estourar, não, às vezes quem está ali do seu lado, pode ser muito fundamental na sua trajetória, pode ficar com você até o final, dei vários exemplos aí, e se eu for puxar aqui na memória, eu vou achar tantos outros, Paulão do Jong, que é amigo de infância, Paulão do Jong, o Jong inteiro, o Jong, a equipe inteira do Jong, cresceu com o Jong, então assim, é um exemplo, sabe, de alguém do rap que não precisa, tudo bem que ele teve a ceia ali com ele, mas que também são pessoas que são amigas dele antes de tudo, Dom Cezão, que era rival de batalha, na batalha do Tan, exato, e hoje trabalha na empresa, e acho que é o que vem do show do Jong, sim, o Orochi também ali com o Lang, enfim, o que não falta, cara, são exemplos de pessoas que não precisaram, sabe, buscar um grande empresário para fazer a carreira dele acontecer, não, e você que é um curioso da música, ou que tem um amigo, né, você às vezes tem um amigo, que você sabe que ele tem um talento do caramba, você quer ajudar ele de alguma forma, cara, chega junto, fala, cara, vamos ser sócio, eu vou ser teu empresário, né, eu vou te representar, eu vou vestir tua camisa, eu vou espalhar tua música por onde eu for, né, é mais uma pessoa que no mínimo tem ali um Instagram, um Twitter, um Facebook, postando o conteúdo daquele cara todo dia, né, levando aquele cara a propaganda, é mais uma pessoa lutando por você, então assim, abra o olho, sabe, abra o seu campo de visão, e fica ligado, que às vezes o teu empresário está do seu lado o tempo inteiro e você não enxergou, e assim, já estamos, já falei bastante, enfim, estamos quase finalizando, tem uma outra parte que eu queria falar, que muita gente também me pergunta assim, mas, cara, qual o primeiro passo, né, como eu me torno um empresário artístico? Cara, os melhores que eu conheço, eles passaram por todas as funções antes de ser um empresário, né, então, se a gente for falar de show, por exemplo, você vai a um evento que acontece na sua cidade, fica ligado ali o que acontece no backstage, né, atrás do palco, né, fica próximo, tenta ajudar um artista como eu te falei, né, às vezes o teu melhor amigo é um artista que tem maior potencial, e você vai esperar ele estourar, e aí depois que você vai falar, pô, me dá uma moral, não, cara, começa a dar uma moral ali, chega junto com ele, sabe, então, a melhor forma de você se tornar um empresário é você começando, né, busca alguém que você acredita, e fala, cara, eu vou te disponibilizar o meu tempo, eu não vou te investir, muita gente acha que empresário vai investir dinheiro, né, tem empresários que investem dinheiro, tem empresários que investem algo muito mais valioso que dinheiro, que é o que? Tempo, né, o homem mais rico do mundo, mano, não consegue comprar tempo, o cara pode estar ali com 80 anos, bilionário, ele não vai conseguir comprar tempo, tempo é o recurso mais escasso que existe, cara, então, se você está disposto a disponibilizar o teu tempo para a carreira de alguém, cara, agradeça muito essa pessoa que está fazendo isso, porque o tempo não volta, então, se o cara está botando tempo, energia, suor na tua carreira, vale muito mais do que dinheiro, às vezes um grande investimento, dá um milhão da mão do cara, o cara não sabe fazer com aquele milhão, né, vai gastar 100 mil um clipe, não vai dar nada, vai gastar aleatório, o dinheiro vai acabar e não vai saber o que fazer, então, antes de você pegar grandes contigas, apenas trabalhar com pouco, quem aprender a trabalhar com pouco, quando tiver muita, vai saber o que fazer, então, é isso, cara, deixa eu ver aqui se eu anotei mais alguma coisa, outra forma também legal de você se tornar um manager, um gestor de carreira, um empresário, é você seguir referências do meio, eu falei o nome de um monte de gente aqui, busca essas pessoas, para você seguir como referência, alguns criam conteúdo sobre esse tema, eu mesmo crio alguns de vez em quando, não tenho uma periodicidade muito grande, mas tem vários outros aí, que criam conteúdos muito legais, que podem abrir na cabeça de vocês, dando vários toques, porque eu dei uma visão aqui, superficial do mercado, do que é se tornar um empresário, o que é ser um empresário, o que é que faz um empresário, mas a gente vai ter, obviamente, questões mais pontuais, a gente poderia aprofundar mais, cada um dessas letras do Crepa, poderia parar e fazer um vídeo inteiro, só sobre isso, então o mais legal é você buscar referências, busca referências no mercado, pega o artista que você é fã, e tenta descobrir quem é o sócio da carreira dele, quem é o empresário dele, quem é o manager dele, e busca, muitas das vezes também, você quer trabalhar com o cara, o cara da sua cidade, hoje em dia você tem o Instagram, manda um direct ali, fala, cara, eu quero trabalhar com você, eu quero aprender com você, eu quero me tornar um empresário, eu trabalho um mês de graça, faz isso, eu trabalho um mês de graça, se você curtir, você começa a me pagar, dá antes de pedir, antes de você pedir alguma coisa, você oferece, então é uma estratégia muito boa também, para você conseguir um estágio, um aprendizado, eu mesmo falo por mim, eu já trabalhei voluntariamente, de graça, para poder aprender com pessoas que eu admirava, e valeu muito nada, para estar trabalhando no emprego, que estava ganhando muito, eu consegui ficar ali, aquele período, porque na realidade, muita gente não pode parar de trabalhar, mas se você puder dedicar algumas horas ali, é ótimo, para você poder aprender, então cara, busque referências, você vai ter uma noção muito grande de mercado, olhando os grandes empresários, os grandes players, sabe, e, deixa eu ver, eu acho que é mais ou menos isso, cara, é, é, manda bola, manda bola, manda bala, e ele perguntou, qual os primeiros passos, nesse trabalho empresarial? Cara, é, mais ou menos o que eu falei, assim, nenhum empresário existe sem artista, né, Alê, você, para você ser empresário, você tem que ter artista, empresário ser artista não existe, então você tem que ter um artista para trabalhar, né, primeiro ponto, você tem que ter um artista para trabalhar, é, e aí como eu falei aqui já, às vezes é um artista que já, já está no mercado, às vezes é um amigo seu, que você acredita que tem potencial, né, busque pessoas, cara, que ainda não estão estouradas, que você acredita que aquilo pode acontecer, e se prontifica a trabalhar com o cara, mesmo que você trabalhe com ele um período e não dê certo, né, não dá certo, no caso, não estourou, né, você vai ter adquirido uma experiência muito legal, né, vai no, quando voltarem aos shows, vai no contratante do, do, da sua cidade, sabe, vai na casa de show mais famosa da sua cidade, tenta colocar aquele teu artista lá para fazer um show, mesmo que seja de graça, cara, experiência, às vezes vale muito mais do que o dinheiro em si, entendeu, então, é, buscar, é, essas pessoas que já estão próximas de você, sabe, é, acho que esse é o principal caminho, e assim, uma outra coisa é para você ser um bom empresário, um bom produtor, um bom manager, organização, cara, organização com tudo, né, você tem que responder as pessoas, você tem que ter, sabe, horário, você tem que delimitar de que horas a que horas você vai estar ali trabalhando, você tem que ter uma agenda, então assim, organização também é fundamental. Ele também perguntou, como você começou nessa área, e se tem alguma história do começo, porque no começo você tem que ter a produção, você tem que ter mais maneira, cara, é, é uma história interessante, de como você começou. Cara, eu, 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 eu tenho dimensão, assim, do quão privilegiado eu fui, né, eu, de todos que eu conheço, assim, eu sou muito privilegiado por isso, tenho total ciência disso, e muito por ser privilegiado, é, eu tento passar o meu conhecimento adiante, porque eu nasci numa família que já fazia isso, né, meu avô era músico, né, músico de, de boêmio, de barzinho em barzinho, e, andava com meu pai ali, pequenininho, vendo aquilo, meu pai se apaixonou pela música, né, começou a trabalhar ali com, com, no bairro, como eu falei, dali ele virou road, virou produtor, né, começou a vender um show ali na área dele, aqui na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, salvo Baixada, Belford Roche, enfim, começou a trabalhar ali na área dele, jovem, dali ele cresceu, começou a vender show, enfim, e se tornou um grande empresário, sabe, trabalhou já com grupos como, fora do rap, rapaziada, lembrando que fora do rap, estão em Chororó, trabalhou com Detonautas, vendeu show do Legião Urbana, do Tim Maia, da própria Blitz, empresária até hoje, enfim, trabalhou com muita gente, assim, quem conhece o meio dos empresários, sabe que ele é Zer Lemos, que é o nome do meu pai, é um cara muito forte no meio, e meus pais são separados, então assim, eu cresci com a minha mãe, e de vez em quando eu ficava com meu pai, e esse de vez em quando, quando eu ficava com meu pai, eu ia pra show, né, ele não podia ficar comigo dentro de casa, ele trabalhava, porque, se você quer trabalhar com música, saiba, esquece final de semana, esquece feriado, quando as pessoas estão se divertindo, a gente está trabalhando, e vice-versa, feriado do músico é segunda-feira, né, o pior dia da maioria da galera, então eu ficava com ele em shows, então eu cresci ali, cara, no backstage, né, eu lembro de eu pegar a criancinha, distribuir, diário de alimentação, aprender a fazer um check-in do hotel, e de criança eu fui vendo aquilo, depois eu cresci, fiz faculdade de publicidade, e não ia envelhear por esse caminho, acabou que surgiu uma oportunidade, de trabalhar num evento, eu fiz o evento, já tinha feito outras coisas lá na faculdade, antes também um pouco, né, festa de faculdade, aí eu fiz o show que tinha aparecido para eu fazer, surgiu o convite para eu ser produtor da Blitz, né, porque eu estava ali começando, os caras queriam produtor, fui produtor da Blitz, três anos, se eu não me engano, fiz Rock in Rio, fiz turnê fora do Brasil, tive uma escola ali, né, apesar de eu já ter nascido nisso, ali foi a minha escola de fato, comandando uma gig, né, uma área de artistas, e depois ali, surgiu, né, eu estava focado mais no sertanejo e no rock, né, eu sou do rock, né, cara, agora eu sou do rap, mas eu sempre fui do rock, e aí surgiu uma amiga minha, que tinha um amigo, que estava começando um negócio, um canal, uma gravadora, não se sabia bem o que era, chamado Um Quilo, né, e aí me chamou para essa reunião, eu fiz a reunião com ele, me explicou que estava começando, tinha lançado algumas músicas, estavam começando a bater, né, já tinha uma turnê fechada, mas uma turnê, é um cachê muito, muito ínfimo ainda, e eu senti que ali faltava profissionalização, né, faltava alguém de business mesmo, e eu fui e abracei, falei, cara, vamos embora, e começamos a trabalhar junto, até então, cara, eu não tinha ideia do que era rap nacional, rapaziada, de verdade, eu lembro a primeira vez que eu cheguei na Um Quilo, a gente estava entrando numa van, para ir para o Rap Box, lá do Leo Casa 1, e eu entrei na van, não tinha ideia de quem era quem, sabe, eu não sabia quem era o funkeiro, que era um mestre, eu não sabia quem era o Xamã, não sabia quem era o Pelé, não sabia quem era ninguém, eu era de outro mundo, e ali eu fui vendo, e eu falei, cara, porra, isso é maneiro, isso é bom, é bom de ouvir, os caras são talentosos, tem público, a garotada gosta, então, o que falta aqui? Falta profissionais, para elevar o patamar disso, fazer uma coisa profissional, então, cara, vou enveredar aqui, vou ficar, tanto é que quando eu comecei a trabalhar, eu li no meu escritório me zoava, falava, largou a Blitz para trabalhar com um quilo, falei, relaxa que vocês vão ouvir muito falar, não deu outra, cara, deu três meses, a música explodiu, a gente já tinha mais de 30 shows no mês, trabalhando sem parar, de segunda a segunda, entrava quinta-feira no avião, voltava segunda-feira, e de segunda a quinta, ficava no escritório, fechando o contrato, vendendo show, alinhando produção, no começo ali da um quilo, eu fui o road, fui o técnico, fui o produtor executivo, fui o produtor artístico, fui o booker, o cara que vende show, e fui o empresário, só tinha eu ali, que era um coletivo com muitos artistas, Gaspar sabe bem, muitos artistas, duas vans, enfim, então assim, e eu só, aí consegui, comecei a profissionalizar, falei, cara, vou botar um técnico de som, chamei técnicos que eu conhecia, já do mercado, botei um road, botei um técnico de luz, botei, só que assim, a minha parte, não, aquilo era focada nos shows, nos shows, e aí ali eu dei meu máximo, ali eu trabalhei, ali eu fui mordido, brinco pelo mosquitinho do rap, falei, cara, é aqui que eu quero ficar, passaram-se alguns anos, e eu vi que já não era um negócio, que eu estava curtindo, sabe, inclusive uma dica para você, cara, não importa o quanto dinheiro, você esteja ganhando, você tem que buscar a sua felicidade, acima de tudo, eu vi que já não era algo, que estava me fazendo feliz, então assim, não era algo, que estava me fazendo feliz, eu decidi sair, reunir todo mundo, falei, rapaziada, saiba também gente, que empresário e artista, é igual casamento, homem e mulher, falo isso para todo mundo, cara, ou homem, homem, mulher e mulher, enfim, qualquer casamento, qualquer união, só existe quanto ao amor, depois que o amor acaba, não adianta você ter um pedaço de papel ali, contrato assinado, para manter os dois dormindo na mesma cama juntos, não vai rolar, não vai rolar, então quando o amor acabou, eu falei, cara, não tenho mais tesão, então, estou indo embora, decidi sair, saí de lá, montei um selo chamado, Rap 55, que veio a ser o criador do Rap Festival, quem aqui do Rio de Janeiro conhece, com um ex-sócio, meu chamado Fabrício Stopp, que hoje é o dono do festival, dos maiores festivais de rap do Brasil, e depois eu estava com a minha vontade de criar a minha própria gravadora, meu próprio canal, meu próprio selo, focado no rap, não só o meu escritório, os lemos, que pega todos os gêneros, mas algo focado no rap, eu fiz o copo, copo, já falei antes, copo com a letra K, me unir com Baviera, meu amigo, meu sócio, com uma live, produtor musical, e a gente criou o copo, um canal, um selo, uma produtora, focado no rap, tentando botar uma visão mais profissional, nossa missão também é isso, elevar o patamar de profissionalismo dentro do rap, que eu acredito muito, que se a gente conscientizar toda a galera do rap nacional, que temos que nos profissionalizar, ninguém segura esse gênero, aí vai ser batalha, vai ser show, vai ser todo mundo, estourado. Mais uma perguntinha aqui, acho que se não me engano é a última ou penúltima, perguntou qual a diferença de empresário e produtor, e quais são os cargos administrativos, por exemplo, os cargos que normalmente uma banda de sucesso tem, não no caso de show, mas administrativo do dia a dia. Legal, boa pergunta pra caramba, quem que fez a pergunta? Ah, Filipão, salve Filipão, cara, é o seguinte, é, quando a gente fala de produtor, né, produtor, você tem várias áreas, não só na música, mas dentro da música, a gente tem alguns tipos de produtor, você tem um produtor técnico, que é o que? É o cara, quando você fecha um show, né, você tem que alinhar a parte técnica, você tem que falar, irmão, esse palco é o palco que eu preciso, essa luz é a luz que eu preciso, né, esse microfone, é o microfone mínimo que eu preciso pra fazer meu show, sem esse microfone, um pior que ele, o meu show não rola, porque se eu fizer um show e ele for ruim, quem vai se ferrar sou eu, né, o público vai olhar pro artista e vai falar, que show horrível, né, vocês sabem, é assim que funciona, então, quem vai alinhar essa parte técnica é o produtor técnico, que é o primeiro produtor que a gente tá falando aqui, você tem o produtor artístico, que é um cara que vai focar mais ali nos artistas, no traquejo dos artistas, então, é, facilitar a vida dele, né, e aí eu tô falando especificamente da área de show, né, quando se trata de show, turnê, né, o produtor artístico ele vai facilitar a vida do artista, ele vai fazer, ele vai tentar ganhar tempo em tudo, né, então ele vai facilitar ali a entrada no hotel, né, deixar o check-in pronto, pra quando o artista chegar já tá pronto ele subir, fazer o check-in do aeroporto, pra quando o artista chegar o check-in já tá pronto ele só entrar, né, resolver a parte com o ônibus, né, passar a lista de passageiros pros ônibus, né, então, assim, o produtor artístico ele tá mais focado ali no artista, né, no camarim, né, conferir se aquilo que você pediu no camarim, e galera, não cometa esse erro também, cara, é bom falar disso, é, muito artista que tá começando pede uma lista de camarim gigante, e aí, cara, você vai se ferrar, entendeu, você vai se ferrar, porque você tem que entender o seu tamanho, pra saber até que, se você é o Rolling Stones, você pode pedir 100 toalhas brancas, 15 champanhes, 20 vodkas, agora se você é o, porra, o João que tá começando, você não vai pedir isso, mano, você vai pedir, porra, uma cervejinha show de bola, você tá indo lá pra mostrar o seu trabalho, não é pra beber e comer as coisas de ninguém, você tem que ter noção do seu tamanho, pra você, conforme você for crescendo, você vai pedindo, você vai melhorando, entendeu, e aí fica até um negócio meio legal, sabe, pô, o cara pede, porra, 50 rosas, tal, fica até um negócio meio maneiro, conforme você vai crescendo, né, você tem que ter noção disso, e tem o produtor executivo, que é o cara que dentro de uma turnê, ele comanda tudo isso, entendeu, quando você vai pra uma turnê, você separa o grupo em artistas e técnica, é popularmente conhecido como graxa, né, então você tem ali os artistas, né, que é artista, os músicos, né, a banda, em modo geral, e a técnica, quem são as pessoas que estão ali? Hold, é o cara que fica, é, cuidando ali mais do palco, técnico de som, que é o cara que vai alinhar o som, técnico de luz, o cara que vai alinhar a luz, quando o artista cresce, é um técnico de LED, né, o cara que vai escolher as imagens que passam ali no LED, é, resumidamente é isso, cara, e o empresário é o cara que, é, comanda essa galera toda, junto com o artista, como eu falei lá atrás, entendeu, o produtor executivo, ele trabalha, é, diretamente por empresário, o produtor executivo é o braço operacional do empresário, dentro de uma turnê, dentro de uma, de uma área de show de um artista, espero ter respondido a sua pergunta, Filipão. não há uma dúvida, então, no caso, o produtor executivo não é automaticamente um empresário, são cargos diferentes, são cargos diferentes, mas o empresário normalmente é um produtor executivo? Cara, os melhores empresários já foram produtores executivos, né, mas assim, conforme você vai crescendo, o tamanho do teu artista, conforme você vai crescendo, coisas vão aumentando, daqui a pouco você tem o balé, você não tinha nada, daqui a pouco você tem um técnico de som, você não tinha antes, daqui a pouco você tem um led, você não tinha antes, enfim, conforme você vai crescendo, inclusive, assim, pensa nisso, conforme você for crescendo o seu cachê, você tem que fazer o teu show crescer também, não adianta você ter aquele mesmo show que você tinha com 2 mil reais, agora você está cobrando 50, né, o mercado vai lá e vai falar, pô, não faz sentido eu pagar 50 nesse cara, por mais que ele esteja estourado o show dele, ele é ruim, você tem que crescer o seu show, então, o produtor executivo não é um empresário, não é um empresário, empresário é uma coisa do produtor executivo. é uma coisa que engana bastante. Engana, engana, porque é aquilo que eu falei lá atrás, empresário está muito associado à empresa, né, então, às vezes o... Normalmente também é a injeção de dinheiro. É, então, é isso aí a gente tem que bater na tecla para separar, entendeu, existe o sócio investidor, que é o cara que vai chegar e falar, eu tenho dinheiro, eu quero botar 1 milhão na sua carreira, e eu vou ter ali, sei lá, 40% da tua carreira. Mas ele só bota dinheiro. Ele só bota dinheiro, ele não vai opinar se você vai lançar música ABC, se você vai fazer álbum, ele pode até sugerir, mas a decisão não pode ser dele, apesar dele ser um investidor. E você tem um empresário, tem empresários e investidores? Tem, empresário que chega e fala, fecha comigo que eu vou botar aqui, 5 mil na tua carreira, 10 mil na tua carreira, e tem os empresários que não, né, eu sou do time dos empresários que não investam, se você está vendo esse vídeo, quiser vir no meu Instagram pedir para investir, não vou investir na sua carreira, não vou, não importa quem você seja, eu acredito, como eu falei lá atrás, acho que o tempo é o melhor recurso que existe, é melhor a gente conseguir fazer ali um bolinho, um montinho de dinheiro, aplicar aquele montinho na tua carreira de novo, para voltar um montinho maior, e ir fazendo isso, até você ter um bolo de dinheiro que você possa aplicar, mas que esse dinheiro tenha vindo todo da música, e não de terceiros negócios, entendeu? Então é, pensa nisso, produtor não é empresário, são coisas diferentes, muita gente associa, muita gente tem medo, como eu falei lá atrás, de falar empresário, mas não tem que ter medo nenhum, não tem nada pejorativo nisso, empresário é o cara que comanda a empresa, e todo artista é uma empresa, é uma marca, é uma empresa, então o empresário tem que estar atento a isso, buscar novas fontes de renda, não só ganhar ali, pô, eu ganho meu AdSense, maneiro o YouTube, está rodando legal, Spotify pega um dinheiro, legal, mas e aí, você vende uma camisa, você vende algo com a tua marca, você monetiza o teu Instagram, o teu Twitter, o teu Facebook, você consegue fazer publicidade, enfim, você tem que buscar novas fontes de renda, e o empresário que faz isso, entendeu? Mais uma dúvida, o quanto importante é para o empresário, a network, e de bom relacionamento? Cara, porra, ótima pergunta, é fundamental, cara, é fundamental, mas, muita gente vai chegar e vai falar, pô, mas eu não tenho network, eu não tenho rede de contatos, eu não conheço ninguém, eu estou aqui no final do mundo, cara, toda networking, já falei lá atrás, começa em algum momento, então, assim, saiba fazer relacionamento com as pessoas, e manter esse relacionamento, né, o cara que comprou uma camisa sua, ele é um potencial cliente para você, para sempre, então, você tem que saber fazer aquele relacionamento, se o cara que comprou um show teu, você tem que fazer o relacionamento com ele, muita gente no rap, principalmente, vê o contratante como um inimigo, né, é o inimigo, mano, eu vou exaurir tudo dele, eu vou pegar tudo que eu puder, eu estou do camarim, tudo, não é, essa visão está errada, óbvio que alguns contratantes vacilam, muitos, né, mas a gente não pode generalizar, é que nem a gente falar que todo político rouba, não, mano, alguns não roubam, sabe, você não pode generalizar, toda vez que a gente generaliza, é, 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 é errado pra caramba, então, é você saber fazer o network, é isso, toda oportunidade que você tiver na vida, de criar um novo relacionamento com alguém, da sua indústria, da música, faça aquele relacionamento, mas não assim com interesse, sabe, tipo, ah, só tenho interesse em fazer um relacionamento com esse cara, pra depois vender outro show, não, genuíno, entendeu, cara, se interesse pelas pessoas, porque se você fizer algo bom pelas pessoas, se você marcar ali elas, quando elas for fazer outras coisas, elas vão lembrar de você, então aí você começa a construir sua networking, é que nem amizade, cara, você tem um amigo, se você ficar sem ligar pro teu amigo, se você não dá parabéns pro seu amigo, se você não se importa com o seu amigo quando ele tá mal, essa amizade vai acabar, cara, as amizades só existem quando você rega aquela amizade, né, você de vez em quando manda uma mensagem, manda, porra, dá um parabéns, você tem que regar o teu relacionamento, a sua networking com pessoas da tua indústria, e muita gente erra nisso daí, regue as amizades, regue a sua rede de contatos, porque assim você vai criando o corpo, e aí conforme você for crescendo de patamar artístico, maior vai ser a sua networking, daqui a pouco você vai pegar o telefone e ligar pro Whindersson Nunes e vai dar tudo certo, é da network, conforme você for crescendo, você vai chegando nesses patamares, mas não, não, não acho que é que você tá pequeno, que você não tem que ligar pra network, é fundamental, né, fundamental até no começo você já, vai fazendo uma lista mesmo, de telefone ou de papel, tá ligado, fulano, Felipe Gaspari, CEO da Batalha do Tanque, porra, de vez em quando eu vou mandar uma mensagem pro Felipe, e aí Felipe, como é que tá, tudo bem mano? Pô, legal, talvez um dia quando ele fizer um negócio aqui, ele vai me chamar, entendeu? Então, Exato, exato, imagina, se não fosse o network do Gaspari, como que a gente ia tá colocando profissionais tão gabaritados, pra fazer esse projeto aqui pra vocês, de graça, né cara? De graça, então pagando um real, pra ter acesso a um conteúdo, que se a gente quisesse a gente vendia, né, se eu quisesse eu vendo esse curso aqui, e cobra uma fortuna aí, arrasta pra cima, o caramba, entendeu? Então assim, network é fundamental até pra você baratear, os teus processos, as tuas músicas, os teus clipes, né, você, cara, ter amigo é melhor do que ter dinheiro, né, imagina, você tem um amigo que tem um jato, você não precisa ter o jato, você tem um amigo que tem um jato, você vai andar de jato igual, né, e não vai ter que pagar a conta, então, regue suas amizades, que é importante pra caramba. É isso, rapaziada, muito obrigado pra quem chegou até aqui, né, por muito tempo de vídeo, espero ter agregado pra vocês de maneira positiva, né, sigam aqui, Batalha do Tanque, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, segue o Felipe Gaspari, segue a Batalha do Tanque no Instagram, me segue lá no Instagram também, Rodrigo Andernani Lemos, o Copo, que é minha produtora, e os artistas que lá estão, Baviera Leal, a minha agência também, os Lemos, enfim, e é isso, busquem conhecimento, sabe, aqui no YouTube, pô, vai ali, busca no Google, corre atrás, se aprofunda, e tenha isso em mente, às vezes o teu empresário, o teu melhor amigo, e você não tá ligando pra isso, tá ligado? Fica atento, obrigado, salve, salve.